Quando isso começou? Desde quando? Quando no passado? Ele tira proveito do amor e das fraquezas dos humanos. E o força os humanos a cuidarem de todas as suas necessidades enquanto não lidam com trabalho, sem responsabilidade e sem dificuldades. Propagar seus descendentes é o único propósito deste yokai. Não. Pode ser mais apropriado chamá-lo de organismo. A altura da sua felicidade como ser vivo vem quando morre na presença de outro. Nesse caso, ninguém sabe quantos existem e nem onde estão. E se estão realmente morrendo um na frente dos outros. Isso é verdade realmente? Eu acho muito difícil. Você pode falar com muita certeza, mas isso não é verdade. Já ouviu? Sim. Eu acredito que havia um organismo similar vivendo na constelação de Orion. Ei, o que é isso aqui? Vocês não podem chegar assim do nada e... Independente disso, eu tenho me perguntado sobre... Mas você é realmente um alienígena espacial? Sim. Eu vim da grande nuvem de magalhães para viver na Terra. A minha nave espacial está a uma altitude de cerca de... Ai, que carachá! Qual é a população do yokai de Mutsu Kabe Saka? Isso não importa. Naoko ou Sato parecia ser feliz à sua maneira. Identifiquei o seu propósito. Além do mais, não sou nem estudioso, nem repórter ou algo do tipo. Eu sou um autor de Munga e sonhos. Oh, mãe! Você acha que eu vou me casar com um homem bem bonito algum dia? Mas sim, meu amor. Eu quero saber a verdade. Munga e sonhos. 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 A CIDADE NO BRASIL